Fala galera do futebol paraense, beleza? A temporada já começou e as contratações dos clubes paraenses também. No vídeo anterior mostramos as contratações novas da dupla repá e só acessar aqui o link na descrição. E também curta e se inscreva-se em nosso canal que nos ajuda muito, beleza? E as contratações estão chegando. Vamos falar primeiramente do Pai Sandu que anunciou o Igor Rolar. Vem de um acesso a Série C com o Grêmio Novo Horizontino. Lá ele fez apenas 7 jogos sem nenhum gol marcado. Ele é um atacante, vem reforçar o ataque do Papão. De Nilsson, zagueiro revelado pelo Grêmio. De Nilsson teve o Santa Cruz ano passado como seu último clube. E ele fez 13 jogos pela equipe pernambucana, onde trabalhou ao lado do técnico Itamar Churli. Até aqui o Pai Sandu anunciou 5 contratações. Então são eles. O goleiro Vitor Souza, lateral direito Júnior, atacante Ari Moura, Igor Goulart, como acabei de falar. E o zagueiro Denilson foi as únicas contratações do Papão até aqui. Devem vir novos jogadores a qualquer momento. A diretoria está no mercado para fazer essas contratações. Bom, agora vamos falar de negociações. Como que anda pelo lado da Cruzou as negociações? Jefferson Bahia. Fontes dizem que a provável vinda do lateral meio que talvez dê um olhado aí a questão de ele vir. Porque realmente não repercutiu bem a contratação dele. Então ele que pertence ao Portimonense de Portugal. E está sendo avaliado ainda o seu contrato para ele vir para Cabo Papão com o clube português. Então a diretoria Bicolor ainda não prosseguiu a contratação e a negociação dele. Beleza? Jonathan é conhecido da torcida Bicolor. O volante pertence ao Náutico e foi procurado pelo Pai Sandu. A situação por enquanto esbarra em valores que até agora não agradou o Timbu. Os valores que o Papão propôs pela contratação do Jonathan. Beleza? O Vitor Oliveira a gente já citou aqui em vídeos passados. Outro que pode retornar para a Cruzou. O Zagueiro que possui um contrato com o Tom Benz. Está entre outros nomes que vem sendo especulado também pelo Papão. O Ayrton, que é o lateral direito uruguaio. Já admitiu também sendo sondado também para vir jogar no Papão. E ele confirma que ele tem interesse para vir vestir a camisa do Papão. Beleza? Rafinha. O lateral direito de 33 anos, ex-CSA, afirmou ter sido procurado pelo Pai Sandu. É um outro jogador que também está sendo especulado. Gede Ilson. Ex-Londrina. O lateral direito confirmou ter sido procurado pelo Pai Sandu em janeiro. Não sabemos como andam essas negociações. E também o paraense Eliezer. O volante que jogou a Série B de 2020 pelo Figueirense. Por último, Salatiel. Peça importante na campanha do Clube do Remo em 2020, que estava apenas emprestado ao rival. E foi obrigado a retornar ao Náutico ao fim desta temporada. O atacante Salatiel, que ainda não se representou ao Náutico, por enquanto segue indefinido a situação dele no Timbu. E também ele que está no radar do Clube do Remo ainda. Então, vamos ver o que pode acontecer com o Salatiel. Mas o Pai Sandu procurou o atacante para que possa fazer uma travessia pelo atacante, que se destacou muito e conseguiu ajudar o Clube do Remo ao acesso em 2020. Vamos ver o que vai acontecer. E você, o que achou das contratações do Papão e essas negociações? Se você gostou, dá uma pausa nesse vídeo e comenta aqui embaixo qual é o jogador que você indicaria para o Papão nesta temporada de 2021. E agora, seguimos para o Clube do Remo, que também anunciou as contratações esta semana. Anunciou o Jefferson Lima, que foi anunciado nesta segunda, dia 15 de fevereiro. O volante teve no Confiança em 2020 o primeiro time profissional dele na carreira, onde atuou 41 jogos pelo Dragão. Também Rodrigo Jo... Jove? Jovem? 2 mil anos depois. O Jorge Viac quase não sai, né? O goleiro que atuou por Tupi Operário antes de se transferir para o exterior foram 3 anos jogando no UFC Estrumbras da Lituânia e uma temporada no Vila Franguense, também lá do Portugal. O clube lá de Portugal, que foi o seu último clube. E foi anunciado nesta segunda-feira, também pelo Clube do Remo, o goleiro Rodrigo Josviac. Beleza. O meia, Lucas de Sá, ex-Joinville, realizou 24 jogos ano passado pela equipe do Jack e balançou as redes 4 vezes. Em 2020, disputou o Brasileirão da Série D e foi a contratação também do Leão. Até aqui, o Clube do Remo anunciou 7 jogadores. São eles, volante Jefferson Lima, goleiro Rodrigo Josviac, meia, Lucas de Sá, atacante Renan Gord, lateral direito Thiago N. Volante Anderson Schowa, lateral direito Wellington Silva. Então, essas são as contratações do Leão. E as negociações seguem pelo lado do Bainão a todo vapor, porque Jefferson Renan, meia, atacante do Brusque, também foi contactado pelo Clube do Remo. Também Diego Cardoso, que está no radar da diretoria, já houve também um contato inicial com o jogador. Albano, destaque da Aparecidense, da última Série D. O jovem tem 23 anos e o seu último jogo teve essa semana, marcou gols e tudo mais. Então, está sendo monitorado pela equipe azulina. Mas enfrenta a concorrência de outros clubes, entre eles o Goiás, que está na briga pela contratação do meio Albano. Reis, como já confirmamos também, formado no Bainão, meia, atacante fez uma grande Série B pelo time de confiança. Marcou 17 gols em 2020 e chamou a atenção de clubes não só do Clube do Remo, mas da Série A, Série B e do exterior. E a diretoria azulina fez contato com ele, mas até agora não prosseguiu as negociações, então está muito valorizado. Também houve contato também ao atacante Edson Cairus, que está jogando no exterior. Ele que é jogador e pertence ao Fortaleza, beleza? Por fim, são essas as negociações do Leão. Então, curtiu? Se você gostou, deixe aqui nos comentários. E também, quem você indicaria para este elenco do Leão em 2021? Quem você acha que está faltando? Quem poderia encaixar nesse clube? Você que acompanhou a Série A, a Série B, um jogador que você indicaria. E até da Série C e da Série D, como também os clubes vêm contratando, que se destacaram pelos seus clubes, beleza? E para finalizar, o Meia Eduardo Ramos está próximo de ser anunciado como reforço da Tuna Luso, segundo apurações do site globesport.com.pa. Ele desembarcou em Belém nesta madrugada desta terça-feira e tem negociações avançadas com o clube para a disputa do Campeonato Baralhista em 2021. Então, o que você achou dessa provável contratação do Eduardo Ramos por parte da Tuna Luso? Comente aqui embaixo, deixe aquele seu comentário maroto, como todos vocês sabem fazer aqui no vídeo, beleza? Não se esqueça, curta esse vídeo para que a gente possa chegar e alcançar os nossos objetivos, que é chegar a 6 mil inscritos ainda nos próximos meses, beleza galera? Tamo junto, não se esqueça, se inscreva-se no canal e veja outros vídeos que a gente já falou sobre as contratações que vêm sendo faladas aqui no estado do Pará, dois clubes que passam do Remington na Luso. Vou deixar aqui um card no final para você clicar se você perdeu os vídeos anteriores, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho